Em plena praia, no céu azul brilhava o sol e eu, junto ao mar, a meditar coisas de amor. Mal poderia imaginar que ao sol se pôr, encontraria um grande amor. E, de repente, o amor aconteceu, unindo para sempre você e eu. Um beijo, então, que alou a nossa voz. Somente o amor falou por nós. Quando na praia novamente o sol brilhar, lá estarei e ficarei bem junto ao mar. Recordarei que ao sol se pôr, em plena praia, eu encontrei um grande amor. Um beijo em teu calor, a nossa voz. Somente o amor falou por nós. Um beijo em teu calor. Amém. Obrigado.